Bom pessoal, neste vídeo nós vamos aprender a como adicionar várias fotos aqui no perfil do Telegram. Bom, sem mais delongas, vamos logo começar. Primeiro, nós vamos apertar aqui nesses três traços, vamos baixar aqui e vir em configurações. Aqui em configurações vai estar o nome aqui, definir foto do perfil. Vamos apertar aqui e nós vamos localizar a foto que a gente quer colocar aqui no perfil. Por exemplo, eu vou colocar esse aqui, desse porco. Antes de a gente colocar a nossa foto no perfil, a gente tem a opção de configurar da forma que a gente quiser. Por exemplo, rotacionar aqui a foto nesse primeiro ícone. A gente pode também espelhar, mudar a direção dele. A gente pode aplicar alguns filtros, certo? E fazer alguns ajustes. Feito isso, depois de editada a sua foto, basta confirmar aqui. E pronto, a foto do perfil foi alterada. E para adicionar outra foto no perfil, a gente abre aqui a foto, vem aqui novamente nesse ícone. Vai ficar o íconezinho aqui da foto, nós apertamos nele. E vamos apertar novamente aqui em qualquer foto que a gente quer adicionar. Vou ampliar aqui, eu posso ampliar simplesmente pressionando a foto com os dois dedos e distanciando eles. Aí ele vai ampliar a foto. E se eu fizer ao contrário, eu vou colocar os dois dedos em cima da foto e aproximar os dedos, ele vai diminuir a foto, beleza? Depois de feito isso, eu vou confirmar aqui. E pronto, adicionei uma nova foto. Aí quando eu entrar no meu perfil, ou qualquer outra pessoa entrar, que claro, você tenha permitido que a pessoa visualize suas fotos de perfil, vai aparecer todas as fotos aqui como se fossem no Stories. Seja lá do Instagram, WhatsApp, vai aparecer como se fosse o Stories. Aí quando a pessoa apertar aqui do lado, vai aparecendo as fotos que está adicionando no perfil, beleza? Da mesma forma que eu estou mostrando aqui. E aí eu posso adicionar mais de 70 fotos aqui no perfil, aqui à vontade, beleza? Pode fazer até um álbum. Então é isso aí, pessoal. Deixa aí o seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque eu estou sempre postando várias e várias dicas aqui em relação ao Telegram. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.